Olá, para você que está no SGC, ainda para você que navega pelo sgc.com.br na internet, seja bem-vindo ao SGC Informa. Em Vilhena, os servidores públicos municipais resolveram cruzar os braços por tempo indeterminado. Eles exigem o pagamento em dia dos salários de insalubridade, reajuste salarial, além de outros compromissos. Ao todo, são nove reivindicações. Das solicitações, José Rouve teria assistido apenas duas. A complementação para quem ganha menos de um salário mínimo e o pagamento adicional de insalubridade. Rouve aceitou também a readequação da carga horária dos professores municipais de 30 para 40 horas. O restante, de acordo com o prefeito, terá que ser negociada com o próximo munícipe eleito. Ele admitiu que o município está em crise financeira e não pode atender os gravistas. As principais notícias do dia no sgc.com.br. Tem cultura, geral, município, política, polícia e muito mais. Nós também estamos nas redes sociais com a RedeTV na Rede e no SGC na Rede. No Youtube com o SGCRO. Acesse o sgc.com.br. Foi concluído na última semana pela Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, os encontros com o ouvidor agrário nacional, o desembargador Gessino José da Silva Filho. Durante três dias, essa comissão discutiu os conflitos agrários em Rondônia. Após isso, as lideranças definiram meios legais com o objetivo de estancar o problema. Ao final, um relatório definiu 88 áreas como foco de disputas. Esses locais abrigam 6.214 famílias, sendo que 66 estão com processo em tramitação na Justiça. Também foi definido que os problemas relacionados à regularização fundiária, exploração econômica irregular, pendências administrativas e morosidade dos processos judiciais são os fatores de maior impacto nos conflitos. A informação completa basta acessar o sgc.com.br barra diário da Amazônia. É triste e desolador um país onde o político já não pensa e nem trabalha mais em prol da população. Dos direitos básicos do povo, onde já não se estuda ou se debate nos plenários da vida, ou em Brasília, os projetos para melhorar a vida do João, do Pedro, do Silva ou da Maria. Isso acontece porque o político de tão acalorado, aplaudido, passou a se sentir vitalício, um membro infinito do poder, o que não pode acontecer. Ao povo, jamais se preste ao papel de servir ao político, mas ao contrário, esse cabe exclusivamente ao político de servi-lo e à francesa, pela direita. O povo deve gritar, se exaltar quando necessário, como acontece neste momento onde o país passa por uma grande fase em pleno século atual. Mas uma coisa fique bem certa. O problema da corrupção não é um mérito apenas da Dilma Rousseff, do Luiz Inácio Lula da Silva ou do PT. O problema da corrupção é que ela está impregnada em todos os lugares, mas entre os políticos é um vírus da alma. Não basta tirar a Dilma do poder, é preciso expulsar a política das velhas raposas, seja em Brasília ou até mesmo aqui, em Rondônia. Nós ficamos por aqui, mas a notícia não para no sgc.com.br. Até mais! Tchau! Tchau!